O Paraná vai mudar a forma de calcular o ICMS sobre medicamentos. O Estado vai adotar um modelo que torna a tributação mais precisa e justa. E isso pode refletir em preços menores para o consumidor. O decreto assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Jr. passa a calcular o imposto com base nos preços dos medicamentos vendidos no varejo e não mais no preço sugerido por fabricantes. A mudança entra em vigor a partir de amanhã. Isso reduz drasticamente a base de cálculo do ICMS, 60%, 70%, 80%, 90%. E, portanto, cai a arrecadação do ICMS, mas favorece o consumidor. Nós temos uma expectativa, claro que vai se acomodando ao longo do tempo, que poderá haver uma redução entre 8% e 10% do preço final ao consumidor dos medicamentos. A grande parte deles com reduções bastante expressivas. Então, acho que é uma forma diferente de trazer mais para uma base mais sensata, mais real, a forma de tributar e reduzir um pouco também a nossa arrecadação. É um efeito negativo, mas favorece a economia, favorece o consumidor final.